Até quando o Flamengo vai virar chacota? Até quando o Flamengo vai continuar passando essa vergonha em campo? Essa vergonha ao vivo? Até quando os jogadores do Flamengo vai ficar com essa postura, com esse comportamento? Os caras que não estão jogando porra nenhuma! Não estão jogando porra nenhuma! Enfim, quero aqui trazer uma sonora da ESPN Brasil, o Breyler, falou tudo, algumas coisas, tenho que concordar com ele e vou trazer agora aqui pra você no canal Michael Fla. Antes disso, eu quero lembrar, galera, pra se inscrever no canal Michael Fla. Você não vai se arrepender, você vai gostar bastante, vai ajudar muito o crescimento do canal. Então peço humildemente que você se inscreva, que você deixe o seu like, deixe o seu like. Você ajuda muito mesmo deixando o seu like e ativa aí o teu sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo postado aqui neste canal, beleza? Então, como eu disse, o Breyler falou umas coisas muito interessantes que eu gostei e eu quero que você preste bem atenção no que ele vai falar, porque essa é a verdade. Se liga só! Então esse Flamengo não existe. Taticamente, é um vazio. O Flamengo hoje tem pouquíssima, eu diria até nenhuma identidade. Então é um time desfigurado como equipe. Do outro lado, você tem o Maringá, que tem um trabalho minimamente estruturado, minimamente por causa das condições. Se a gente compara a estrutura do Maringá com a do Flamengo, há um abismo, mas esse abismo foi reduzido porque houve pressão de torcida, houve competência da diretoria em manter um jogo na cidade, mas existe um trabalho técnico ali. A gente olha pro banco do Maringá, enxerga o Jorge Castilho. O Jorge Castilho é um cara que tá no clube desde 2020, começou como auxiliar, foi promovido a técnico do time principal, ele sobe com o Maringá pra primeira divisão do Campeonato Paranaense, ele faz um trabalho de estruturação do clube, e a gente precisa exaltar... Desde quando ele tá, você falou? 2020. Então, e aí... Continuidade, né, amigo? Mas como um clube desse vai competir minimamente com um gigante como o Flamengo? Com estrutura, com trabalho de longo prazo, confiando nesse trabalho. A gente elogiou o Água Santa aqui, porque contratou um técnico jovem competente, e a mesma coisa com o Jorge Castilho. É um cara que tá recebendo oportunidades, um treinador preparado, que tem feito cursos da CBF, mas ele sai... Não, ele tem uma história curiosa. O Jorge Castilho, ele sai do Maringá no ano passado, porque o Maringá não tinha calendário pro ano inteiro, só o estadual, foi vice-campeão. Ele vai treinar o Ipatinga no módulo 2 do Mineiro, e sobe o Ipatinga pra primeira divisão, mas antes de treinar o Ipatinga, ele trabalhava como motorista de aplicativo, porque a realidade desses clubes é essa. Quando não tem calendário, o profissional precisa se virar, e acontece até com muitos jogadores. E o Jorge Castilho, se mostrando um técnico competente, foi valorizado pelo Maringá, é trazido de volta, leva o clube a uma semifinal. Então a gente não pode... O resumo do que você está dizendo foi o confronto de um time que tem o mesmo técnico há três anos, pelo menos, contra o outro time que nos últimos três anos teve sete ou oito técnicos. Esse que teve sete ou oito técnicos tem um orçamento trocentas mil vezes maior. Tem mais estrutura, tem mais tudo. Só que é uma bagunça, né? Todo mérito do mundo pro Maringá, mas o Flamengo não tem o direito de perder um jogo desse e desse jeito. Não tem. Não tem o direito de se descaracterizar desse jeito. Mas já estava descaracterizado. Ontem ainda voltou um pouco da escalação tradicional, esqueceu o negócio dos três zagueiros. Gente, esses profissionais, eles têm que ter o mínimo de reserva, de reserva de capacidade, de reserva de jogo, pra... Eu não digo o resultado do jogo, porque resultado em futebol, como diria Fernando Diniz, a gente não controla. A atuação, o desempenho do time. Mas pelo menos o desempenho. Tem que haver um... Ontem o Flamengo foi nada. Se não fossem os lampejos, chega uma hora do jogo, o melhor momento do Flamengo, que Gabigol e Pedro tentam resolver por si, com as suas triangulações sozinhos. Aí eles cansam, é muito pouco. Mas, prof... Muito pouco. A gente está falando de um esquema profissional, de um esquema de muito investimento, não tem justificativa. O Flamengo não tem o direito de jogar tão pouco, como o Corinthians não tinha, como o São Paulo não teve essa semana. Eu entendo que poderia ter jogado mais, mas isso daí também é um recado para os dirigentes que acham que time joga sozinho, que time não precisa de treinador, que não precisa estruturar um departamento de futebol. Então, por mais milionário que o Flamengo seja, um orçamento de bilhão hoje, não adianta só colocar os caras em campo, juntar Pedro e Gabigol, como fez o Mário Jorge, e acreditar que a coisa vai... Para um jogo, sim. E ficar trocando de técnico a cada seis meses... Para médio e longo prazo... O bicho pega, viu? Não, não adianta para médio e longo prazo, mas me desculpe, do chão não pode passar. Pelo tanto que ganham. Mas essa atuação de ontem, o que eu estou entendendo que o Breler está dizendo, eu concordo com ele, é consequência de tudo isso que vem acontecendo. Tudo bem. Muda de técnico toda hora, muda o esquema toda hora, muda o pensamento de jogo. Mas o professor fala aí, gente... Isso confunde a cabeça do jogador. Mas o professor fala aí, Abel, me parece o seguinte, por mais... E o Flamengo tem muitos problemas em relação a... Como está tratando o futebol, sem dúvida alguma, mas é que não dá para justificar passar 50 minutos sem chutar o gol do Maringá. É isso. Se acertar o gol do Maringá. O Flamengo, no segundo tempo, não acertou o gol do Maringá. Como aconteceu com o Corinthians, como aconteceu com o São Paulo, acho que a gente está banalizando muito essas folhas de pagamento. Mas o que o Breler falou também tem que contar. É um time organizado, o Maringá. Ah, sim. Isso, sem dúvida. Não tem as grandes estrelas que tem o Flamengo ou outros times, é o mesmo mérito do Remo, é o mesmo mérito do Água Santa que chegou no final de Paulista, é o mesmo mérito do Ituano, mas o que eu estou querendo dizer é que o nosso nível de exigência está muito baixo. Nós estamos indo para o pré-sal de gente que ganha bem para desenvolver um mínimo de futebol que não está aparecendo. Não, mas pode ganhar milhões. Mínimo. Se não existir um trabalho organizado, o potencial... Para um jogo, para 90 minutos. Ninguém está querendo o título. É 90 minutos para levar a sério uma competição como a Copa do Brasil. Mas olha o retrato do Flamengo nessa temporada. Foi um Flamengo que foi dominado e perdeu jogando pior que o Al-Ilau. É um Flamengo que não consegue competir com adversários mais frágeis e a gente viu várias vezes. Até naquele 0x0, se não me engano, numa dureira, no campeonato carioca. Sim. Um Flamengo muitas vezes envolvido. Então não é um roteiro de um jogo só esse. Isso daí é um retrato de uma temporada mal planejada. E aí, um ponto é tem a responsabilidade dos jogadores. Mas até que ponto essa bagunça no departamento de futebol não interfere no desempenho deles? E para mim, interfere porque eu vejo hoje um Flamengo em que mais da metade do elenco está mal fisicamente. Mais da metade do elenco. Consigo citar vários jogadores que não estão inteiros. O Gabigol, que começou bem a temporada, parece que já não tem força física, não tem arrancada. Não tem potência para finalizar. E são vários. Aí eu incluo Davi Luiz, Varela mal fisicamente. Arrascaeta. Arrascaeta no departamento médico. O Gerson ontem até foi... Tentou competir mais. Foi um dos poucos... Se a gente tiver de salvar alguém ali minimamente, o Gerson se encaixa. Mas são muitos jogadores abaixo da forma física ideal no momento de temporada em que deveriam estar voando. E isso aí começa, para mim, com um planejamento muito equivocado do departamento de futebol. Então, não dá para acreditar que esse Flamengo, com o dinheiro que tem, com o elenco que tem, vai jogar sozinho. Se fosse... Se esse desempenho do Flamengo contra o Maringá tivesse sido fora da curva, a gente falaria, pô, esses jogadores... O jogador não tem de jogar mais. Não dá para oscilar dessa maneira. Mas é um Flamengo... Em 2023, o Flamengo é isso aí. Mas então tem que parar tudo. O erro começa no final de 2023 com a soberba dos dirigentes do Flamengo. 22, desculpa, porque 23, o final ainda não chegou. Obrigado, Brey. Então eu vou repetir. Começa o grande erro que a gente já falou mil vezes aqui, com a demissão do Dorival Júnior sem nenhuma justificativa. Pode ser o Marcos Braz vir convocar a coletiva para explicar o que ele já tentou explicar várias vezes. Eu não consigo entender. Às vezes, quando o time está mal, é derrotado ou perde o campeonato, eu já não concordo com demissão de técnico. Porque nem sempre trocar o técnico é a solução. Às vezes é. No Brasil, a maioria das vezes não é. E o time que acabou de ganhar Libertadores e Copa do Brasil demite o técnico sem... Não renova, vai buscar outro, sem explicação nenhuma. Começou aí a bagunça, que dura até hoje. E aqui ninguém é oportunista, não, que a gente está falando isso. Desde dezembro estamos falando isso. É uma bola cantar. Podia ter dado certo. Podia ter colocado uma coisa melhor no lugar. Mas foi um risco muito grande. Eu só acho que a estrutura do futebol profissional hoje envolve tantos bilhões, tanta coisa, que é inadmissível. Não pode estar abaixo do pré-sal como está. Não pode. Um mínimo tem que ter. Um mínimo de jogo, um mínimo de desenvolvimento durante as partidas, que o resultado não seja positivo. Mas não pode ser isso. É coisa de time amador, gente. É coisa de time amador. Dizer que os caras estão fora de forma, dizer que ninguém consegue resolver um pouco de jogo, um pouco de jogo só, de desenvolvimento de jogo. e eu estou colocando o Flamengo dentro de um balaio de vários outros clubes brasileiros. É o que eu sempre penso, né, rapaziada? Até quando a diretoria do Flamengo vai agir desse jeito? Marcos Braz, soberbo, Landim fazendo besteira. Até quando isso? Porra, já é raro, tirando ali o Dorival Júnior, o cara que ganhou a Copa do Brasil, o Libertadores. Os jornalistas aí ficam falando que o Flamengo fica trocando de técnico toda hora. Sim, mas o Flamengo não errou em trocar os técnicos que não deram certo. O Renato Gaúcho, eu não sei por que quando o Renato Gaúcho entrou no Flamengo, o cara começou ali bem, com um aproveitamento muito bom e do nada o time caiu de rendimento. Eu não entendo, gente. Eu não entendo o que se passa na cabeça desses jogadores. Porque os caras ganham muito bem. O salário ali em dia não atrasa. E os caras ficam tendo esse comportamento. Cara, é uma falta de respeito com o Flamengo, com essa camisa aqui. É uma falta de respeito mesmo. Mas e aí? O que você acha de tudo isso? Comente aqui embaixo. Eu quero saber muito da tua opinião. Se inscreva no canal, deixa o teu like, deixa o teu like, você ajuda demais deixando o teu like e ativa aí o teu sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo postado aqui neste canal, beleza? Então, muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações, rubro-negras! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma